Por que a história que você está escrevendo é um filme? Ou por que a história que você escreveu é uma série? Quantas vezes eu ouvi essa pergunta em editais, em rodadas de negócios e até em pitches individuais? Não ter certeza do que você escreveu é um filme ou uma série é um problema muito sério. Porque alguém vai tomar a decisão de colocar dinheiro na sua história. E você não precisa ter só a certeza. Você precisa ter o domínio da sua história e falar, sim, ela é um filme. Sim, ela é uma série. Existem diferenças óbvias. Por exemplo, o tamanho da história, o tamanho do roteiro. Um roteiro de filme vai ter 90 páginas, 100 páginas, 120 páginas. E o roteiro de um episódio vai ter ali 60 páginas, se for um drama, 30 páginas, se for uma comédia. Mas existem várias diferenças, talvez não óbvias para você. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. E uma das diferenças mais importantes entre um filme e uma série reside em apenas um elemento dramático. E esse elemento dramático é o personagem. Vamos entender como é que funciona um personagem de filme e um personagem de série e matar essa dúvida que fica no coração de tantos roteiristas. Uma das diferenças entre um personagem de filme e um personagem de série é aonde reside o maior drama desses personagens. Personagens de filme, eles enfrentam e resolvem problemas. Personagens de série, eles são os próprios problemas. Vamos pensar aqui num mote muito antigo para a história que é pessoas isoladas numa ilha. No filme D'Altrago, o drama está que o Tom Hanks e o Wilson vão conseguir sobreviver e sair daquela ilha. Já na série Lost, grande parte do drama está em como os sobreviventes conseguem conviver. Eles querem, claro, sair da ilha. E a ilha tem todos aqueles mistérios. Mas o drama mesmo está nas brigas do grupo principal, nas brigas do grupo principal entre eles, nas brigas do grupo principal contra o pessoal que ficou lá na cauda do avião e na briga dessa galera toda com os outros. Isso fica ainda mais claro se a gente for pensar em histórias de zumbis. Filmes de zumbis, eles tratam em sobrevivência, lutar contra os zumbis e chegar em algum lugar. Mas já em The Walking Dead, todo mundo que assiste The Walking Dead sabe que o maior problema daquele mundo nem são os zumbis, são os outros grupos de sobreviventes. Personagem de série enfrenta muito conflito pessoa versus pessoa e menos conflito pessoa versus alguma coisa. Se você não sabe os seis tipos de conflitos mais presentes nas histórias, vou deixar aqui esse vídeo onde eu falo dos tipos de conflitos. Uma diferença entre personagem de filme e personagem de série é transformação versus status quo. Em filmes, a gente vê personagens mudando e passando por experiências transformadoras. Já na série, se você muda o personagem, muda totalmente a série. Vamos para o universo do Star Wars, por exemplo. No filme do Star Wars, o Luke Skywalker é apenas um rapaz fazendeiro e acaba se transformando em um Jedi. Já na série Mandalorian, o mandaloriano já aparece como um caçador de recompensas muito fera e vai vivendo ali a sua vida, tendo várias situações em suas missões. E esse que é o grande lance. Personagem de série, ele luta, ele se agarra no seu status quo. Sua transformação muitas vezes acontece só no piloto ou só no fim da série. Vamos pensar, por exemplo, o Walter White de Breaking Bad. Ele inicia o piloto como um professor e se transforma ali, passa a produzir drogas. Depois que ele passa a ser um cara que produz drogas, ele mantém esse status quo até o final. Inclusive, tem alguns períodos ali da série que parece que ele já está com grana, mas alguma coisa acontece que faz ele voltar para aquele status quo de fazer mais drogas. Em comédia, essa questão do status quo ainda é mais forte. Por exemplo, o Sheldon. Sheldon é um cara muito inteligente e tem muito problema de se relacionar com outras pessoas. Ele só vai mudar isso no último episódio da série. Você gosta mais de conteúdo de série ou de filme? Coloca aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal e ligar as notificações. Dá seu like aqui no vídeo. Mas me fala se você quer que eu faça mais conteúdo falando sobre filmes ou sobre séries. Simplicidade versus complexidade. Por mais complexo que você consiga construir um personagem de filme, nós não conhecemos esse personagem tão bem quanto a gente conhece os personagens de uma série. Normalmente, geralmente em um filme, o personagem acaba encarando a sua dor, a sua fraqueza, enfrentando ela e se transformando e ficando mais forte. Em uma série, normalmente nós não vemos isso. Nós vamos mergulhando dentro do psiquê do personagem e vendo como aquele personagem funciona em vários tipos de situações. Isso fica muito claro, por exemplo, na série Dexter. Dexter é um psicopata que caça outros psicopatas. E como qualquer psicopata, ele tem problemas de se relacionar com outras pessoas. Ele não tem empatia. E na primeira temporada, a gente vê Dexter se encarando ali um problema onde ele encontra o irmão biológico dele e ele começa a ter alguns tipos de sentimentos de amizade, de fraternidade com aquele irmão. Já na segunda temporada, nós vemos o Dexter enfrentando questões com relacionamentos amorosos. E na quarta temporada, nós vemos o Dexter tendo uma relação com uma outra pessoa, uma relação de pai. Cada vez a gente vai mergulhando mais dentro dessa psiquê do Dexter, essa pessoa que não tem empatia, como é que esses sentimentos funcionam dentro desse personagem. Agora vamos falar de história. Vamos falar de uma coisa chamada premissa. A grande diferença entre uma série e um filme está ali na premissa. Uma premissa de filme, ela está ali para ser respondida. Uma premissa de série é aquela premissa que você consegue fazer a mesma pergunta várias e várias vezes. Quem compra a série, que é a televisão, ela quer saber que você vai ter história para inúmeras e inúmeras, infinitas temporadas. E isso está na sua premissa. Vamos pensar, por exemplo, na premissa de O Poderoso Chefão. Será que Michael vai conseguir assumir o controle da família Corleone? Se eu tenho essa premissa, essa premissa é limitadora. Uma hora ele vai ter que conseguir ou não conseguir. Eu poderia fazer uma série com isso? Sim. Mas ela ficaria limitada. Porque uma hora o público vai querer saber. Ele consegue ou ele não consegue? Se na minha série o Michael consegue assumir o controle e depois a premissa vira Será que ele vai conseguir manter o controle? Isso vira outra série. Não é a mesma série que eu estava no começo. É só você pensar no exemplo de Breaking Bad. Em Breaking Bad, o Walter White nunca consegue assumir o verdadeiro controle do seu negócio de drogas. E por isso que é uma série. Agora, se a pergunta é Será que o Michael vai conseguir manter o controle da família Corleone? Deixar a família Corleone cada vez mais poderosa? Isso sim é uma série. Tanto que essa premissa é a premissa de O Poderoso Chefão 2 e O Poderoso Chefão 3. E poderia ter vários outros Poderoso Chefão. A premissa de uma série, ela está lá para ser testada. Testada várias e várias vezes. Vamos pensar, por exemplo, em Two Half Men. Como o mulherengo Charlie vai conseguir convencer com seu irmão Alan, que é interesseiro e certinho. Eu posso contar infinitas histórias sobre isso. Infinitas e infinitas. Uma hora o Charlie casa, outra hora não casa. Outra vez o Alan casa. Uma vez eles ficam ricos, outra hora ficam pobres. Quer dizer, eu tenho infinitas, infinitas maneiras de ficar brincando com essa premissa. E se eu consigo fazer isso, se eu consigo contar 10, 20, mil histórias em cima de uma premissa, essa premissa é uma série. Mas veja, algumas premissas, elas são limitadoras, mas você consegue checar elas por algum tempo. Por exemplo, em Game of Thrones. Quem vai sentar no trono de ferro? Como você tem vários clãs, vários personagens, várias pessoas lutando para isso, você consegue levar isso por algumas temporadas. Mas é claro que é uma premissa que a gente já sabe que tem fim. Como é a premissa dos livros do Harry Potter. Uma hora ele vai ter que enfrentar aquele que não é nomeado. Pense muito nisso. Às vezes é uma série, mas é uma série que tem ali um final muito claro. E quantas vezes você vai conseguir ficar levando essa premissa sem deixar a série chata. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixar mais um vídeo aqui para você. Obrigado pela sua audiência. Valeu. Tchau, tchau.